E aí, Guerreiro! E aí, grande homem! Fica queimando! Acaba de brabo da peste! E aí, meu irmão! Primeiramente, agradecer ao Papai do Céu! Valeu, Guerreiro! Sempre tive um sonho de conhecer, cara! Aqui! Da hora! E a Nema que conta você, Lampio! Faz uns 5 ou 10 vezes, eu mais, eu nem sei! Toda vez que nós viajamos para Caruaru, nós passamos aqui, e vocês estavam viajando, cara! Mas, graças a Deus hoje, deu certo! Deus é grande, Deus é bom! Tudo é no tempo de Papai do Céu! Galera, você que tem um sonho, nunca desiste dos seus sonhos, sempre corra atrás, batalha... Um dia você chega lá, eu estou todo arrepiado! Na moral! Vou falar para você que isso aí é um sonho de muitos! Sabia, cara? Aí você vê uma brincadeira que a gente faz aqui! E é um sonho de muitos! Mas, mudando de assunto, até gostei, foi de seu boné, viu? Aqui já vem da empresa! É, gostei! Valeu, valeu! E aí, Chaguinha? Hoje é um prazer imenso estar aqui, velho! Meu sonho também era conhecer ele! Você também! E quem é nós? Obrigado! O resto da galera aí, famosa aí! Mas, principalmente, ele e você! E quem é que você quer conhecer também? Cu de gambá! Cu de gambá, velho! Cu de gambá! E aí, Chato? Cu de gambá também! E os meninos também, eles fazem de segurança, viu? Você precisa aí de dois cabra bom para andar com você! Pois pronto! Já vai ser meus irmãos! Calma aí, velho! Esse aqui eu gostei da cara dele! Agora esse aqui tem uma cara de cabra bom! Que isso! Também não é para tanto, né? Cara de moleque ruim! Moleque sem vergonha! Que isso! Espera aí também, né? Brincadeira, Chaguinha! Você é meu truta! E esse aqui é meu segurança! Essa a partir de hoje vai ser meu segurança! Combinado? Combinado! Aí! Certo! Mas, tem que ter coragem para enfrentar Tiringa! Tem coragem? Oxi! Tem coragem? Meu filho! Tem coragem de mamar até em onça! Aí! Topado! É doido! Isso é pequeno mas é desmatelado que é doido! Tiringa não é valente? Bravo! Aqui eu tenho preto também, ó! Ó! É! Vamos encarar ele ali! Vamos bater um papo com ele! Ele está ali embaixo! Agora! Eu vou pedir para vocês aqui! Quem de vocês aí pode? Eu! Por favor, negão! Filma para nós aqui, por gentileza! Vai lá na frente! Você é o conhecido mais! Vai do lado do homem! Ó! Negão que eu falo! Vou até corrigir isso aqui! Porque eu não gosto de corte no vídeo! E se eu cortar vão falar besteira! É uma forma que eu tenho! É uma forma até carinhosa de falar! Viu galera! Quando eu falo! Valeu negão! Valeu nego velho! É uma forma carinhosa! Antes que venham aí querer me... Uhum! Cancelar! Que está com racismo! Por favor! Entendam! É uma forma carinhosa! Não é eu Charles! É aqui nós nordestinos! Tem essa maneira! E aí nego velho! E aí negão! E aí beleza! Nós! Ou seja! São Paulo! E aí meu truta! Rio de Janeiro! E aí meu parceiro! Firmeza! Não! Firmeza é São Paulo! Enfim! Vocês entenderam né? Vamos ali! É um modo de se expressar! É! É um dito popular regional aqui! Olha que coisa linda ali! Olha que coisa linda ali! Olha que coisa linda ali! Na parede do muro! Ali em cima do muro ó! Olha velho! Coisa linda mesmo hein! Mas vem olhando não! Que aqui não pode mexer em nada não não! Viu filho? Rapariga! Olha lá! Está só olhando! Você vai fazer espingarda aí? É isso! Tu foi criado! Chaguinha! Tu foi criado! De verdade! Sem brincadeira! Você foi criado! Já sei! Vamos chegar ali! Um do lado e outro do outro! Como se fosse meio segurança! Que a ideia para a Tiringa é que eu contratei dois segurança! Beleza? Chega na moral! Segurança! Um do lado e outro do outro! Prato! Pô Chaguinha! Agora é sério! Sem brincadeira! Tu foi criado no sítio! Na roça! Como mais? Na filha rana! Nós nordestinos aqui do sertãozão! Comendo pré-assado! Camaleão! Tio! Tudo! Estou aqui na roça! Estou aqui na roça! Essa é a nossa cultura galera! Claro que hoje mudou! Está bem diferente! Claro que hoje mudou! Está bem diferente! A gente, graças a Deus, as coisas evoluíram! Mas no nosso passado eu estou falando isso porque eu vejo eles aí e me vejo nessa situação! Até porque acredito eu que a nossa idade não é muito diferente! Né? Então é nós aqui do sertãozão! E outra! Fomos criados de uma maneira saudável, viu? Essa é a verdade! Maneira saudável! Não tinha recurso, mas para falar o português correto, a gente tinha o que precisava! Tinha o que precisava! E o que não tinha a gente buscava! É! E quando ia para o mato, se a moita balançasse ia para o espeto, viu? Assim, olha! Sangue na veia! Se balançar a moita vai para o espeto! Não abre nem para nada! Agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fica lá para o outro lado! aqui meu irmão, você não está nem ligado, agora eu conto você sabe né, que a situação como é que está eu mexendo com muita coisa aí, o pessoal está achando que eu sou rico, que eu tenho dinheiro, então eu tive que contratar dois seguranças cadê os seguranças? e se você está vendo não? essas pombas aí como é? esses pré-á aqui pré-á? mas tu contratou mesmo esses cabos de couro cabos de couro? homem, pode uma pessoa de puta mas não, você está com brincadeira por que brincadeira? hã? por que brincadeira? eles são seguranças? meus seguranças esses dois aqui? os dois e eu preciso mais do que dois? hã? e eu preciso mais do que dois? os dois não dão um pedaço de um homem fala aí Chaguinho, como é? me diga porque o senhor é mais homem do que eu, onde? eu? sim homem me diga aí o tamanho não é documento o que importa é a coragem isso eu tenho de sobra pra que? pra comer? por que dez vinho é por que dez vinho é se eu pensar na sua cabeça que é nordestino do seu esquema eu sei que você é muito é feio viu? já faz sete nascensas todo mundo erra disso aí não, erra 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 você está bem acompanhado eu estou está aqui, se você for obrigado a você dar uma carreira para levar esses dois girimum aí debaixo do braço por que se deixar, se deixar ele vai morrer no cacete viu? eu vou dizer uma coisa vamos pegar esse daqui lascar e arrebentar com esse outro coitado daqui está pensando está pensando você é muito tiradorzinho de onda né? não, tirador de onda eu não sou tirador de onda eu gosto de falar a verdade ah é, eu gosto de falar a verdade olha uma dúzia de homens no tamanho de vocês uma dúzia e homens no tamanho de vocês aqui não arrudou não tomando água que dirá um gambá um gambáro dele foi de gambáro olha oi oi sapo oh eu não estou dizendo a você homens está vendo aí você vai jogar seu dinheiro no mato homens batata toma que é topada ah toma que é topada toma que é topada dê uma olhada ai o cara ele ai da mente você vê o cara esse daqui está com vontade de cagar está com dor de barriga não? o outro está com dor de barriga o outro está com dor de barriga cagar por que? pera não? cagar por que? calma oi 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 ele me abandonou não oi não você deu to nas porcaria dessa daí pera aí porcaria não oi oi eu vou tomar de conta oi as palavras direm consolidem um pouco piacaria é muito a pesada não oi 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 essas palavras aí muito pesadas não porcaria eu estou jogando a palavra lá agora quem receber lá que se arromba hã é quem não aguentar o peso peide se não receber do nosso jeito e querer devolver de outro jeito se não receber do nosso da nossa maneira e querer devolver de outro modo o senhor vai aceitar? aceito pode ser devolvido por você? sim da maneira mais fácil ou difícil? qual o senhor prefere? eu vou lhe dizer a você diga duas eu vou dizer duas, três só vou dizer uma para você ficar semelho diga você que faz, eu vou dizer a você nem para deitar a galinha você não fecha porque quebra os outros rapaz quebra pode crer eu estou dizendo assim o senhor não é uma lama cheia de onda né? não, cheia de onda não estou lhe dizendo a verdade se botar você para deitar a galinha você quebra os outros tudinho aí dá prejuízo para o dono é prejuízo para o dono não estou dizendo a você sem nenhuma dúvida rapaz caramba aquele dali ainda ainda bem porque não feio carai meu filho você foi gerado de você nasceu de gente ou você foi gerado de uma punheta não? tenho certeza e foi meio dia ou foi na boca da noite ou não feio da peste peio cadê o meu irmão? não acaba feio da peste o senhor está aí lá pegando pesado não? o senhor já se olhou no espelho? me diga aí e nem me olho que é para depois eu não sair fazendo você já se olhou alguma vez? eu já me acho lindo foi rapaz é por isso que você sai pelo mundo fazendo palhaçada porque isso aí é palhaçada isso aí você vai ganhar sabe o que? uma surra grande qualquer momento aqui não fica andando nessas bocas daqui de Serra Talhado não porque aqui é Serra Talhado viu? hum aqui é terra de virgulhinho na peão não é canaubeira da pé nem cababó não aqui sabe o que é? terra dos cú de gambá cor de gambá viu? terra dos cú de gambá que eu vim e venho quantas vezes eu fizer que eu sou doido rapaz vamos acalmar vamos acalmar usando porque é o seguinte a ideia aqui não é briga aqui é paz, amor e tranquilidade tiringa então passa aí o tiringa primeirinho meu filho você está mal acompanhado não? calma eles vieram aqui na verdade tiringa são fã do nosso trabalho mas especialmente fã seu e vieram aqui em missão de paz não vieram aqui para a briga eles vieram para agregar o nosso time eles não estão jogando contra a gente nós vamos chutar para o mesmo gol então você por favor já vá se acalmando não precisa ter ciúmes porque o time é o mesmo nós vamos botar gol no time adversário então eles não vieram aqui bater de frente não eles vieram fortalecer o time inclusive se você tiver algum problema por aí com alguém eles estão aqui para resolver qualquer hora, qualquer minuto, qualquer segundo são parceiro nosso não há nada mas esse menino aguentar hoje aí, aí chaninha cidadão aqui o que vem é o topo de frente é o medo de nada não não não, você não topa você topa porque você não deitado no chão acaba tem que topar porque ele não vai fazer o que? correr não pode correr correr? correr para que? hã? correr para que? fala para ele em questão de tamanho se interfere em alguma coisa nem um pingo nem uma hora é verdade entendeu? o chaninha gosta também de pescar o chaninha gosta também de pescar viu? inclusive ele estava vendo os vídeos de Tony pegando aqueles peixão ficou doido olha para pescar pescador aqui? pino você é pescador chaninha? hã? bem quando meu pai era vivo que ele eu ia mais ele pôr o pé que tá era? aqui tem uns peixão bonitos é até o colô aí ele pegava alguma coisa? só pegava você mesmo você também é tiradorzinho de homem não, meu filho não porque botava você porque aqui quando nada aqui eu vou dizer a você se você botar um anzonago aqui e pegar um peixe aqui eu vou lhe dizer aqui primeiro vai bater a sua moral porque ele vai atirar lá do outro lado da rebasseira por um do seu tamanho o que? o peixe? o chaninha aqui tem peixe aqui que ele não pode não, isso é verdade tem peixe que eu não posso isso é verdade isso é verdade aqui a gente tem peixe aqui de mais de dois metros de tamanho ele tem bem quatro quem que tem quatro? centímetros quatro o que? quatro o que? centímetros como é que faz depois para nós dar uma pescada? tem como? opa, vou preparar uma pescaria é você que gosta de pescar? é vou preparar uma pescaria para você isso é top daqui a pouco vou pegar os anzol agora é no anzol que é para ter graça aham no anzol tanto pega no anzol quanto pega no mergulho aham aqui o povo pensa que o povo tem a mania de dizer que aqui tem umas assombração eu tenho medo tem não né? não por que eu me chamo Lampião? não tem medo não, aquele Lampião não é vivo se Lampião fosse vivo é, desde ele e se soubesse que você estava falando mesmo no nome dele ele ia dar uma pisa tão grande que você só em você lembrar do nome dele você chorava aham ah a Lampa a Lampa a Lampa esse cabinha invocado não é? cabinha invocado? cabinha feio por que você não diz logo a verdade? vamos falar da pescaria é melhor vamos falar da pescaria erraram a besteira aqui eu indo para a cara do tirinho e para a cara dele ei tu é bom de pesca mesmo? é e tem coragem de pegar se vinha um peixe bruto tem coragem de grudar nele? eu pulava atrás dele tu sabe nadar? sim boa eu gosto assim eu gosto do caba quando ele fica na beira do rio ele é pequeno é igual o Tiringue então nadador oxe nada de costa nada de peito nada de bunda não não, não, não está falando mais se ele nadar de bumbum aí é ele nada de costa nada de peito se ele nadar de bumbum aí é ele né como é que tu nadar como? é quase o nosso senhor mergulhando espera aí, espera aí ensina aí, ensina aí como é que tu nadar? mostra aí é é uma pata da mão inteira pata esse cabinho é bom é pode ser que a gente depois eu vou preparar uma pescaria para nós ali vamos fazer o seguinte vamos bater um rango aí vamos comer que eu sei que vocês estão com fome eu também estou é aquele ali está aquele ali está com empatia que eu comei né e as vezes como chico é um dia e as vezes e as vezes mais com a gente e o cacajá a gente vai ficar com a e a gente está com? ai ele é pouca conversa viu eu gosto de cabacinho pouca conversa né eu sou chegado em cabacinho é eu gosto de cabacinho Aí ele já está se programando, ele já está se programando. E daqui, rapaz, onde é que eu estou mentindo? Olha para aqui, água. Meio mudado, não tem saída. Para trás, para voltar, é meio complicado. Porque para subir uma rampa de alto, dessa aqui, correndo, com as pernas desse tamanho, eu vou tomar uma coisa. É, é sacrifício. Ô, Tirinho. Os cabos chegaram para agregar a gente, para somar com a gente. Não, não. Tu fica do lado tirando outra. Como é, Chaguelé? É o que? Cor de gambá. Cor de gambá. Que cara desse quebra de carroça da peste? É tiradorzinho de onda, não é? Pô, seu punaré é cabo de couro, viu? Que é? Aí como é o seu apelido, campeão? Campeão. O rei do cangaço. O rei do cangaço. Mas batizaram você errado. Era para ser cabo de couro. Punaré. Não é aquele, com aquele, com aquele, com aquele novo aceito. É cheio de onda, né? Ele é cheio e leve é essa. Que gracinha. E aí galera? É o seguinte, brincadeiras à parte, esses meninos vieram aqui para a gente fazer uma... Enfim, vieram aqui que era, o sonho deles era conhecer a gente. Conhecer Tiringa, mas infelizmente não foram muito bem recebidos. Eu até entendo e vocês sabem o porquê, né? Porque realmente rola um ciúmes e a verdade tem que ser dita. Não, aqui não tem ciúmes. Porque você entrou logo estragando. Dizendo que aqui é meu insegurança. Aí... E são. Hã? E são. Não, vamos procurar para aproveitar em outra coisa. Mas com segurança não bote não, porque você está sozinho. Agora, agora está certo. Quer eles vieram conhecer, são fãs. Quer aproveitar uma oportunidadinha. Vamos dar uma oportunidade a eles assim. Pelo menos... Ganhar ou não pode. Eles quebram. É igual alguém que eu conheço. É igual alguém que eu conheço. Quebra tudo. Ô Chaguinha, diz Tiringa, você também meu parceiro. Desculpa mesmo qual é o seu nome? Zé Furão. Zé Furão. Zé Furão. Zé Furão e Lampião. Virgulino. É o seguinte galera, ó. Até fugiu o que eu ia falar aqui. Olha, botaram... Não, eu vou ser batizado errado. Eu ia botar Lampião e Curisco. É, né? É. Lampião e Curisco está batizado. Aí, ó. Já Furão. Galera, então é isso aí, tá? Vai ter mais, vai ter mais... Vai ter mais vídeo aí. A gente vai procurar produzir uns vídeos aí. Vocês... Segue aí. Segue o bairro que vocês vão ver. Agora aproveitando. Qual é as redes sociais de vocês mesmo? Mazinho Moreno Oficial. Mazinho, o canal do Youtube é Mazinho Moreno e Chaguinho Lampião. E Instagram, qual é o Instagram? Instagram, Chaguinho Lampião Oficial. Mazinho Moreno Oficial. Zé Furão Oficial também. Então, é isso aí galera. Vamos dar uma força para essa turma que os meninos são bons. E quando crescer então, hein? Melhor ainda. É, né? Primeiramente o Papai do Céu. Boa. É isso aí. Primeiramente o Deus. É verdade. E o resto nós prosseguem em frente. É, nós estamos juntos. Bota para arrombar aqui. Agora eles pertencem à turma do cu de gambá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.